Oi gente, o vídeo de hoje é sobre como fazer estúdio de aquarela personalizado que seria nada menos e nada mais que ter uma caixinha, um godê, ou bisnagas, ou pastilha, ou pão vazio pra você adicionar tinta e suas cores que você usa pra quem não viu meus vídeos antigos, eu tenho uma série de playlists sobre aquarela que é o meu tema principal aqui do canal que eu falo e dou todas as informações técnicas e informações adicionais que é muito importante geralmente quem tá começando você não tem necessidade de comprar um estojo com 500 cores porque a gente não usa sempre todas essas cores isso querendo ou não é puro marketing por exemplo, na aquarela a gente não tem costume de usar branco e nem preto quem tá começando pode comprar somente algumas pastilhas já preenchidas de certas cores ou bisnaga das cores primárias e aí você pode comprar um godê com tampa ou você compra a caixinha de plástico, de madeira, de metal, seja o material que for com tampa que você pode carregar pra lá e pra cá mais fácil ou um godê com tampa que eu vou explicar mais pra frente a questão da teoria das cores ajuda muito pra você aprender a fazer como as cores são feitas pelas cores primárias e delas você conhece vários outros tons e você também pode encontrar tons que te agradem dentro do seu processo criativo e nos seus estudos e também no seu autoconhecimento como artista e como pessoa porque cada pessoa acaba tendo cores que gosta mais e às vezes o seu estilo de trabalho também abrange isso e aí só com o tempo mesmo que você vai descobrindo você não tem uma fórmula pronta pra saber quais cores você vai usar mais isso é realmente com o tempo então a teoria das cores ajuda muito nesses estudos o que eu tô querendo dizer nesse vídeo é o que? você pode criar um estojo de latinha personalizado esse personalizado é o que? vai ser com as cores que você mais usa geralmente estojo de latinha abriga melhor essas tintas porque você pode ir pra lá e pra cá e ela tem tampinha e carrega melhor só que aí você pode parar e pensar, tá, como é que eu vou colocar essas tintas dentro dessa lata então geralmente as pessoas costumam comprar em atacado, né, em kits os pans, que é essa caixinha branquinha pra você colocar a tinta dentro existe dois tipos, o pan metade e o pan inteiro que é como eles chamam de half pan, que é o pan, que é a metade do pan e aí as pessoas geralmente colocam imã, colam imã com cola quente debaixo desse pan e aí ele vai colar, né, na latinha de metal que ajuda com que ele não fique dançando e não caia durante suas viagens ou também tem gente que coloca dupla face o que eu não gosto muito porque, né, tem contato com água e com o tempo pode descolar aí fica dançando mais fácil mesmo, mas vai de pessoa pra pessoa tem também a possibilidade de você comprar o pan já com a pastilha da marca X que você gosta, da cor X que você gosta e ele já vai vir preenchido mas aí vai do que você prefere o estojo que eu tenho é profissional da Lucas com o tempo eu comprei mais tintas, mais cores pra substituir essa que eu tinha que eu usava mais porque, né, acabou com o tempo e daí eu comprei mais cinco pans da Pestilento porque eu descobri mais tons de cores que eu costumo usar e cores novas que vai me agregar no meu trabalho geralmente você compra o pan a parte em kit, como eu mencionei antes no caso eu comprei na Pestilento porque pra mim saia mais em conta e eu tinha espaço exatamente pra cinco pans e foi aí que eu comprei eu queria ele já em pronta entrega e tal você também tem a possibilidade de comprar ele no AliExpress que eu já vi muita gente falando sobre isso em grupos de artes tem vendedores que vendem um kit com vários pans e também tem vendedores que vendem um estojo de latinha com tampa igual esse da Lucas que eu tenho e aí vale você pesquisar o que você precisa realmente qual é a sua finalidade e tal ter um custo-benefício melhor pra você geralmente o half pan tem 1,5 de largura por 1 de altura e 1,8 de comprimento eles são pequenininhos, tem um tamanho padrão e o pan inteiro é tipo o dobro disso se vocês conhecem por acaso outro fornecedor sobre os pans e sobre o kit ou o estojo de latinha deixa aí nos comentários isso pode ajudar muitas pessoas como eu também posso conhecer outros locais pra indicar pros meus alunos tem a possibilidade de você comprar as pastilhas já preenchidas mas tem um pequeno porém o pequeno porém é o que? que ele sai um pouquinho mais caro geralmente a pastilha vem pouquinha quantidade comparado com a bisnaga a pastilha geralmente vem 3 gramas é bem raro a marca colocar a quantidade, né? os gramas na pastilha mas eu vi isso numa marca que eu nem lembro mais que faz tempo e aí eu descobri a grama existe de 5ml, 8ml, 10ml, 20ml, 4ml no caso da Lucas e outras marcas assim a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil a gente ainda tem alguns produtos de marca de aquarela de tinta, de material artístico que não vem pro Brasil porque provavelmente ia ficar caro as taxas iam ficar muito caras então eu vi que existe outras quantidades de bisnaga na aquarela que tem na gringa e pra variar aqui no Brasil não tem a pastilha toma ser bem pigmentada e a bisnaga não tanto mas eu já fiz um vídeo exatamente explicando a diferença se é bom pegar pastilha ou bisnaga é só você clicar aí em cima lembrando que tudo depende do seu caso da finalidade você tá começando você tá precisando de cores específicas que não vai usar tanto e assim vai o estojo de lata que nem esse da Lucas que eu tenho que tem as tampinhas dos dois lados me ajuda muito porque eu uso como godê e é só eu fechar ela com tampa e fecha o estojinho e eu carrego ela pra lá e pra cá pra onde eu vou isso ajuda bastante eu já vi esse tipo de lata pra vender no AliExpress aí também tem a possibilidade de vocês comprarem um godê com tampa que vai ser de plástico geralmente godê de tampa só tem de plástico esse foi o único que eu vi que godê com tampa você pode colocar tinta bisnaga dentro porque se ela secar não tem problema você consegue ativar a tinta de novo usando água e aí quando você precisar usar só colocar água ali puxar a tinta tem um espaço pra misturar tá tudo resolvido sempre que você parar de usar a tinta deixa um tempo aberto pra secar depois que você não vai mexer mais fecha essa tampa pra evitar que entre poeira e se você mora num local muito úmido pode dar fungo e aí é bom fechar pra proteger caso a sua tinta tenha fungo existe um fungicida da Peixe Lento que é só você misturar com a tinta e tá tudo resolvido bem legal isso pra quem também não sabe existem também as latinhas de metal geralmente você encontra em lojas orientais loja de 1,99 às vezes tem lata de balinha vintage também tem bastante é bem legal isso e eu também já vi vendendo na Peixe Lento só que no caso é de plástico vem com tampa também é bem legal mas nesse caso o ideal é você ter as pastilhas dentro pra agrupar a tinta tanto as pastilhas já prontas que você compra da marca X ou a bisnaga que você coloca lá dentro do pan por exemplo essas fotos que eu tirei foi quando eu saí com uma amiga ilustradora a minha amiga chama Mona Lisa e ela tem várias tintas da Peixe Lento tanto em bisnaga tanto em pastilha a bisnaga no caso seria as embalagens compridinhas que a Peixe Lento vende como se fosse bisnaga e a pastilha ela transformou em pastilha no caso é embalagem de remédio sabe que tem aquele espacinho que o remédio de comprimido fica então ela usa como pastilha ela tira da bisnaga e passa pra pastilha é uma maneira bem legal bem barata de você transformar seu estojinho em aquarela personalizado e fica bem mais em conta e você consegue usar tudo que você precisa todas as bisnagas que ela tem da Peixe Lento que ela comprou ela guarda tudo dentro dessa latinha segundo exemplo depois que eu comecei a trabalhar com aquarela e eu adquiri meu primeiro estojo profissional com muito esforço e muito trabalho no caso esse estojo da Lucas que vocês estão vendo aí ele veio só com 16 cores as outras pastilhas que vocês estão vendo aí pelo estojo eu adicionei com o tempo do meu estojo na época era do estojo estudante da Cotman quando ele acabou eu coloquei dentro desse estojo pra juntar tudo de uma vez pra não ficar carregando vários estojos ajuda muito né e aí dentro do meu estojo tem várias marcas que eu fui adicionando com o tempo quando essas tintas da Lucas acabaram e são todas essas tintas que você já viu aqui pelo canal que eu já fiz resenha falando sobre a tinta se é bom ou não e aí vocês podem ver pelo canal nas playlists com o tempo de estudos que no caso é a teoria das cores o tempo de autoconhecimento que entra na questão de processo criativo e poético a gente descobre as cores que combinam com o nosso trabalho que tipo de cor que combina mais com o que a gente faz o que a gente quer expressar e tal só que assim cor é um negócio infinito não acaba nunca tipo você encontra vários tons que pra mim pode fazer diferença e pra você talvez não tudo vai depender do seu trabalho e não dos outros não se baseie no trabalho dos outros sempre compare com o seu próprio trabalho analise seus trabalhos pra entender quais cores vocês usam mais quais cores vocês usam de menos que cor talvez influencie muito o seu trabalho e assim vai já tem um vídeo sobre processo criativo aqui no canal só dá uma olhada lá super fácil e com o tempo você vai entendendo como é que você trabalha pra mim não compensava comprar um kit enorme se eu não ia usar na Aliexpress por exemplo sem contar que demorava muito tempo pra chegar então eu ia comprar vários pans eu ia usar só 5 e o resto ia ficar parado lá eu não pretendo ter um estojo maior que isso porque eu não uso muitas, muitas, muitas cores eu sei a quantidade de cor que eu uso os tons certos porque eu me conheço conheço meu trabalho e assim vai então no meu caso não precisava então é aquela questão você tem que analisar seu trabalho ver que tipo de tom você usa que cor se é cor repetida ou não etc e aí isso já me organizava e eu já queria já pra ontem pra eu poder me organizar então eu comprei com a pestilente foi tudo ok vocês podem ver no unboxing que eu fiz de pestilente tá aí em cima só ver e é isso espero que esse vídeo tenha ajudado vocês eu sei que tem muita gente que tá começando ficando a dúvida de como comprar se compra a pastilha ou bisnaga o estojo inteiro o estojo inteiro é muito caro e não sabe como fazer e tal isso é uma alternativa pra vocês do que vocês podem fazer pra quem tá começando e quer estudar se você quer estudar eu sempre recomendo comprem bisnagas da linha estudante linha estudante geralmente é Cotman e Van Gogh que tem um bom preço pra quem tá começando você não precisa comprar o estojo todo se vocês quiserem ver mais informações sobre aquarelas e tal tem essa playlist só de aquarela é uma série tem vários capítulos eu acho que é bem informativo e bem técnica o que pode tirar a dúvida de muita gente se você não é inscrito se inscreva aí no canal dê um joinha pra eu saber que esse tipo de vídeo é o que interessa pra vocês e pra aparecer também nos recomendados do youtube que me ajuda bastante ativa o sininho pra sempre que eu fizer um vídeo e aparecer pra vocês já vai direto e vocês ficam sabendo o que eu estou aprontando me segue nas redes sociais que geralmente eu tô lá comentando sobre alguma tinta sobre as aulas que eu dou tanto presencial quanto online tem aqui embaixo o link do grupo do facebook se você quer saber mais sobre as aulas por enquanto é isso e até lá tchau tchau